O Brasil precisa se unir contra a dengue. Não estou aqui só como ministra, mas como brasileira. Que, como vocês, está preocupado com o avanço da dengue no Brasil. Eu quero falar com você porque o Brasil está precisando de todos nós. Nós precisamos fazer a nossa parte. E esse combate compete não apenas às autoridades públicas, às autoridades sanitárias, mas também a todos os brasileiros. O mais importante é cada um de nós cuidarmos da nossa casa. O controle do Aedes aegypti ainda é o principal método para a prevenção da dengue. Eu não sei se vocês sabiam disso, mas 75% dos criadores do mosquito da dengue, o Aedes aegypti, estão dentro ou nas redondezas das nossas casas. Sabiam disso? Mas em apenas 10 minutos, você pode realizar ações simples para proteger a sua família. Como, por exemplo, colocar areia em vasos de planta. Cobrir ou guardar pneus, sucata e entulho. Empar bem as calhas e fechar a caixa d'água. E, principalmente, pegar garrafas ou outros objetos que tenham água, despejar a água e colocar de cabeça para baixo. É assim que a gente transforma o Brasil em um país muito mais seguro e protegido contra a dengue. É hora de unir forças e agir para proteger cada casa e cada cidadão. Cada um de nós fazer a nossa parte combatendo e evitando a formação dos criadores dos mosquitos da dengue. Precisamos nos unir e combater essa doença. Você, eu, nós precisamos fazer a nossa parte. A dengue chegou para valer e é sério. Vamos nos levar da dengue, limpando a nossa área. É prevenindo que vamos vencer juntos no combate à dengue. Todos nós podemos fazer a nossa parte. Dez minutos contra a dengue. Contamos com vocês.